Acho que qualquer projeto de candidato à Associação Académica, percebendo verdadeiramente bem a realidade da Associação, percebe que as atuais instalações da Associação Académica são manifestamente insuficientes face àquilo que é a sua realidade em termos de atividade, mas também da realidade das estruturas que estão lá, sobretudo, a fazer uso desse espaço, nomeadamente os grupos culturais. Mas as valências da Associação Académica, até com o alargamento dos espaços AOM criado em Braga e que brevemente também será aberto em Guimarães, aquilo que acaba por acontecer é que existe essa aproximação aos estudantes, mas não existe ainda uma infraestrutura que permita acolher da melhor forma os grupos culturais, os núcleos de curso, que permita que existam valências também nessa mesma infraestrutura, nomeadamente como salas 24 que possam estar disponíveis para os estudantes, mas que sobretudo consigam aproximar aquela que a atividade e a representação da Associação Académica junto aos estudantes. Aquilo que nós procuramos junto à Câmara Municipal de Braga e da Universidade é encontrar um espaço que junto ao campus possa servir então, ter espaço para acolher a nova sede da Associação. Neste momento posso garantir a todos os estudantes que aquilo que acaba por acontecer é que esta conversa ou este diálogo com estas duas estruturas tem corrido de forma profícua e que também num breve, curto espaço de tempo pretendemos também assim anunciar aquilo que será um espaço muito junto ao campus e que certamente cumprirá a missão de aproximar a sede da Associação, mas também os serviços da Associação Académica a cada um dos alunos. Associação Académica